Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material, não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas e custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no zap, eu te mando as informações, você compra lá e recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, eu quero deixar hoje para vocês uma canção de grande sucesso do Lindomar Castilho e essa canção tem o título Eu e a Viola. Música linda, muito bem interpretada. Ele, o Lindomar Castilho, cantou que fez um tremendo sucesso no Brasil e fora do Brasil. Muitas canções lindas. E eu vou deixar aqui para vocês uma canção maravilhosa dele, que é essa aqui, ó. Eu e a Viola. Só para recordar. Veja bem. Viola que chora do rir do peito magoado Sofre também com o erro, seu lamenta de dor Viola que chora do rir do peito magoado Chora baixinho comigo, sem entender Por que que o luar já não é o luar prateado? E por que que estou amando só eu e você? Pior que aqui uma noite de serenata Fez começar o romance que hoje não vai sofrer Sabendo assim como eu que ela não vai voltar Lamentos e acordes e ciúmes é um só solução Viola que traz poesia no seu bondeado Chora comigo baixinho, sem entender Por que que o luar já não é o luar prateado? E por que que restou no mundo só eu e você? Viola que traz poesia no seu bondeado Chora baixinho comigo, sem entender Por que que o luar já não é o luar prateado? E por que que restou no mundo só eu e você? Viola que em uma noite de serenata Viola que traz poesia no seu bondeado 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 É isso aí pessoal, tô deixando pra vocês essa canção linda Gente, essa canção dos anos 70 Essa canção, eu me lembro de ter cantado essa canção no começo dos anos 80 No começo não, 87, por aí assim E nunca mais eu tinha lembrado dessa canção Aí quando foi esses dias eu lembrei e falei, vou colocar no canal pro pessoal Valeu? Então é isso aí Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo Meu muito obrigado, se inscreva no canal, tá bom? Vamos completar 100 mil inscritos pra gente fazer as lives Valeu pessoal, tchau!